E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, um vídeo meio diferente, um pouco diferente aí Vou tá mostrando pra vocês o aplicativo de Android, é, isso aí é um aplicativo pra Android que eu uso É, pra conectar no meu teclado e toco junto com ele e depois eu mostro, vou fazer outro vídeo separado É, pra mostrar como é que eu faço essa ligação, os cabos que eu uso e tal Pra conectar esse aplicativo no teclado, mas é bem simples Mas eu tô aqui pra mostrar esse aplicativo pra vocês O nome dele é DX7, ok? Tem lá na Play Store, DX7 Piano Cara, é um aplicativo muito bacana, muito top Principalmente, acho que ele foi um dos únicos aplicativos que eu vi que tem o Modulation Fácil Pra quem não sabe o que é o Modulation, é essa alavanquinha aqui, ó Que eu vou tá mostrando pra vocês, é essa alavanca aqui, ó Essa alavanca aí é o Modulation Já que eu vou mostrar aqui o que essa alavanca faz, pra quem não sabe E essa outra alavanca aqui, ele é o Pit Band, ok? É aquele que adianta e ele atrasa a nota também E a maioria dos teclados vem com ele, pelo menos grande parte dos teclados Aqui, a gente tem a interface dele que... Que aqui ele mostra É uma tabela de edição, é bem bacana isso Você consegue mexer em todos os timbres do... do... Em qualquer efeito que tem aqui Ela é bacana que você consegue colocar efeito Alguns igual, aqui tá no piano, ó Vou tá tocando pra vocês ouvirem Eu tirei o Reverb, vou tirar o Delay Viu que ele ficou mais seco Agora eu vou ativar o Delay e ativar o Reverb Fica mais interessante Então é isso que é o bacana Tem como você editar todas essas funções, ó E aqui é bem bacana, ó Tem como você ativar o Reverb Desativar o Delay Ativar... Desativar é bem bacana essa ideia, assim Do aplicativo É um aplicativo bem simples Aí aqui, você clicando É... Aqui você abre a opção pra... Procurar os timbres Tem vários timbres Ele tem aqui, ó Trinta e dois timbres São, cara São timbres de... de ótima qualidade Eu curti demais É... Um que eu gostei bastante Foi esse... De... Descobar aqui Esse aqui... É... É com esse efeito que eu vou mostrar É... Como é que o Modulation funciona Ó, eu deixei tudo aqui ativado Eu deixei essa regulagem aqui Eu gosto dessa regulagem Eu deixo o mix bem baixinho Porque o mix Ele meio que... Deixa meio... É... Abafado o som Então eu deixo ele bem pouquinho É... Se vocês quiserem Eu faço um vídeo mostrando É... Como é que faz pra... Pra mexer nas configurações Aqui eu... Eu mostro pra vocês Que cada função faz Mas esse vídeo Só quero mostrar o aplicativo mesmo Ó, o Modulation funciona assim Eu vou fazer uma nota qualquer, ó Já é bem bacana pra solar Você tá ali solando É bem bacana Dá pra brincar Legal aqui E eu consegui... É... Fazer uma forma De eu tocar... É... O teclado Pra utilizar esses timbres aqui Se você quer, cara Que eu faça esse vídeo Mostrando como é que eu fiz Essa conexão Se você vai usar o app Eu faço vídeo mostrando É... Como é que faz Mas, galera Eu fiz esse vídeo mesmo Só pra mostrar o aplicativo Que eu tô usando Cara, foi um dos aplicativos Que eu procurei Assim, eu baixei vários Mas esse foi o que eu mais gostei Assim, que mais atendeu A minha necessidade Cara, os timbres deles São muito bacanas É... Principalmente timbres de efeitos Esse 11 aqui também É bem legal, ó É bem legal, cara Dá pra editar ele E fica bem interessante Tem vários timbres aqui Se quiserem Eu trago mais um vídeo Mostrando esse app Mas é... Mais aprofundado O que cada efeito faz É... Como é que faz Pra conectar o teclado Nesse aplicativo aqui É bem simples, cara Bem simples mesmo Galera, mas esse foi o vídeo Gostou do vídeo? Se inscreva no canal aí Deixa o seu like Quer parte 2 Quer que eu mostre Mais funções desse aplicativo Deixa aqui nos comentários Pra mim tá sabendo aí E... Cara, a gente tá fazendo Uma rifa Tô sorteando o meu teclado É... Tô sorteando o meu teclado Eu vou trocar de teclado Na verdade E eu queria que todo mundo Tivesse a oportunidade, cara De ganhar o teclado Aí eu falei Pô, eu vou sortear esse teclado Então a rifa tá custando Apenas 10 reais Quer fazer parte Da meu contato Que tá na descrição Também Tem como você Adquirir aí Esse teclado De uma forma bem simples Frete graça Pra todo o Brasil Só entrar em contato Conosco aí Pelo menos vale a pena Conferir Tá muito barato a rifa E dá uma moral Pra gente lá Além de você Dar uma moral pra gente Você vai ter uma chance De ganhar um teclado aí Bem bacana Beleza? Galera, é isso aí Gostou do vídeo? Deixa o seu like Obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo até aqui E valeu Até o próximo vídeo E valeu